Salve, salve famílias, J.L. Prangestinho, boa tarde para todos, estamos de volta aí, mais uma vez no mapa EBR, que eu vejo, no último vídeo, chegando a entrega aqui, com aquela carlinha lá, estou voltando que já estava aqui, chegando essa carlinha agora de ferro, está em uma facinada aí, está tudo amarradinho do nichinho, o técnico de rebote de Manos, Espanha Menos, beleza, a Espanha aí é de um amigo aí de um canal, que eu achei lá no Facebook, através do canal do Facebook. E aí, está em uma facinada aí, uma facinada lá na frente, está em uma facinada, e a facinada é porque foi lá na frente, a luz me abençada, não tem como ser diferente. E aí, está em uma facinada, a viagem vai ser, está logo aqui do lado, pertinho, e eu fiz só alegria, saiu a carretinha ali, infelizmente vendi o meu G27, e aí, está precisando ir enviar ali, agora foi, está vindo em nós, o restante do disco romano está no contrário. E aí, eu uso aí para gravar o cabelo de canto, então, se o meu microfone é baixo mesmo, eu tento fazer o aplicativo, e fica xinhando para a caramba, e aí, eu encontrei de um vídeo aqui, eu não consigo ver aí, eu nunca subi aça, e eu percoço que, porque eu não consigo ver a um memória do meu G20, antes do meu GWS, eu estou ouvindo a grande parte de canto, né? regulators, eu estou ouvindo a barrilha lá fora, não me lembrando mais, eu fai de cima. Eu não estava, eu não estava era um parceiro de barrilha, então ela está se arrumindo, não está na parte de senão, mas já está aqui, só está na boca. . 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 a Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.